Hoje a lei vai fechar. Fecha rápido, tio. Está lá no Rio de Janeiro cidade, hein? Vamos lá. Queríamos que eu tenha altão lá, tio, para finalizar o curso. Sim. Vamos. Eu nunca vi ninguém entrando. Respira, vamos. Boa, tio. Boa. Vamos embora, tio. Vai embora. Boa, tio. Boa. Vamos. Respira. Vamos. Boa. Caralho. Uh, cadena, né, tio? Ufa. Ganhei o escão de 36 anos, tio. Vamos que eu estou filmando. Está tudo gravado. Murumelo. Morumelo. E aí E aí E aí E aí E aí Boa Vamos E aí Tem parada agora Agora pega nas raiz E aí E aí E aí Tem uma árvore Tem uma árvore E aí E as agarras são a raiz E ninguém vê aqui de baixo Já entregou É que nem a poltergeist Nasceu uma Uma raiz num regletinho assim Ficou uma garra gorda Aí é o segredo da poltergeist Uma garra raiz na guia Aê tio Belezinha hein Depoimento tio Fala aí tio É muromelo né É muromelo É muromelo